Bom dia galera, já tô, tô na lida, tô na estrada, tô na vida, desde cedo, ah, entrou o papel. Vou compartilhar com vocês uma coisa, gente, que eu amo, eu não posso ver, esse papel de parede. Eu sonho em ter um cantinho da minha casa com esse papel, mas eu não quero ver a realidade. Quero, acho esse papel mara, mara. Eu quero, só quero espaço. O que você tá reclamando, António? Outra camiseta. Outra, quem assistiu o vídeo de ontem vai entender, não posso chegar perto dele nunca, ouvida. Outra, quem assistiu o vídeo de ontem vai entender, não posso chegar até o fim? Eu tô no depoimento Da minha mãe Quem aí já conferiu o vídeo novo lá no canal, gente? É um vídeo lindo Eu conto tudo o que eu dei tchau nesse ano O que que mudou nesse meu ano? Tá lindo Mas logo que começou esse ano que eu falei Chega, vou dar um bata Beijo, tchau, vai com Deus, tchau Preguiça Eu sempre quis cuidar melhor do meu corpo Fazer... Já viu várias, várias, várias vezes Tipo, meu, eu amo, né? E o mais legal é que o crossfit na minha vida Ele não entrou só pra cuidar do meu corpo